Tem homem Oh Keroz, oh Keroz, traz essa mulher pra nós Oh Keroz, oh Keroz, traz essa mulher pra nós Oh Keroz, oh Keroz, traz essa mulher pra nós Oh Keroz, oh Keroz, traz essa mulher pra nós Ela tem os atributos que a gente gosta Ela tem os AB3 que a gente quer Mas você sempre mansa de bom Nunca deixa parceiro a pé Tem branca, tem doura, morena, mulata Você sempre volta uma mira bonita Além de pagar a conta, tu é de botar na vida Oh, Queiroz, oh, Queiroz Traz essa mulher pra nós Oh, Queiroz, oh, Queiroz Traz essa mulher pra nós Oh, Queiroz, oh, Queiroz Traz essa mulher pra nós Oh, Queiroz, oh, Queiroz Traz essa mulher pra nós Tem homem que não abre mão de uma mulher gordinha Tem homem de perder a linha com mulher sanada Homem que só acha graça nas jovinhas Putos que só se engançam com as casadas Tem homem que se apaixona com mulher carente Outros que ficam carência e as piriquete Tem maluco só tentando dar um pente Tem parceiro de trazer mulher pra gente Oh, Queiroz, oh, Queiroz Traz essa mulher pra nós Oh, Queiroz, oh, Queiroz Traz essa mulher pra nós Oh, Queiroz, oh, Queiroz Traz essa mulher pra nós Oh, Queiroz, oh, Queiroz Traz essa mulher pra nós Ô Queiroz, ô Queiroz, traz essa mulher pra nós Ô Queiroz, ô Queiroz, traz essa mulher pra nós